Olá, bem-vindos. Esta é a classe demonstrativa C1 e C2 Portuguesa. Por favor, deixe-me saber o porcentagem que você pode entender do texto abaixo. Nós ouviremos o texto e você vai me dizer o porcentagem que você pode entender. Vamos lá. A viagem, enfim. A viagem, enfim. The travel, finally. Isto de ter sempre o mesmo sonho todas as noites torna-se aborrecido. Isto de ter sempre o mesmo sonho todas as noites torna-se aborrecido. Era assim. Saia de casa, ia até ao carro e dizia à família, vamos lá fazer essa viagem. Primeiro entravam a mulher e as duas crianças. Depois os pais. Ele instalava-se ao volante e pronto. Não havia lugar para os sogros. Era sempre a mesma coisa. Por mais que empurrassem, não conseguiam tê-los lá dentro. Acordava a suar, empurrando ainda qualquer coisa que não estava lá. Então, eu sei que isso é um pouco difícil, porque isso é C1, C2 level. Mas se você... Por favor, me diga. O que é o porcentagem que você entende? Zero, se você é um beginner. A1, A1 é normal que você não entende. Mas eu vou te ajudar com o processo de aprender. Ok? Thank you. Bye.